Pessoal, nós estamos aqui no sítio Barrinha. Olha, nós temos aqui dois moradores aqui da comunidade, que é o Francisco e o seu Lero. É aqui também o vereador Zezé Moraes, que foi autor do requerimento para este poço e instalação da caixa d'água. Então, sítio Barrinha está sendo atendido pela ação do prefeito Zé Ulisses. Olha lá, a caixa d'água está transbordando para a felicidade de todos. Poço com uma vazão muito boa. Então, nós vamos conversar aqui com o vereador Zezé Moraes. Pessoal, aqui o vereador Zezé Moraes, autor do requerimento. Zezé, felicidade em trazer água para esta comunidade em um tempo tão seco. Fala aí para a gente. Boa tarde, Aquino. Quero agradecer aqui ao prefeito Zé Ulisses por atender mais um pedido deste vereador, não só desse vereador, mas dessa comunidade, dos moradores dessa comunidade. Quero agradecer ao nosso prefeito por trazer mais esse benefício para o sítio Barrinha. dizer que foi instalado essa caixa d'água, um pedestral e uma caixa d'água com 5 mililitros de água por hora e que vai servir para essa comunidade da Barrinha, tanto para o ser humano quanto para os animais dessa região. Quero agradecer aqui também ao prefeito que se encontra em Teresina em busca de mais melhoria para o nosso município de Simões. Dizer que eu, como vereador, representando essa região, estou com uma grande honra de trazer mais benefícios para essa região. e agradecer aqui também ao nosso amigo aqui, o Francisco de Cícero, que cedeu este terreno para a perfuração de um poço que vai beneficiar toda a população dessa região do sítio Barrinha. Zezé Moraes, o vereador Zezé Moraes, é o José Aparecido de Moraes, mas conhecido como Zezé Moraes, presidente da Câmara de Simões. Zezé, foi um requerimento seu, de autoria sua, e foi votado e aprovado por todos os seus colegas. Fala aí para a gente. Isso é um requerimento da minha autoria, do vereador Zezé Moraes. Quero agradecer aqui todos os vereadores que aprovaram esse requerimento e nosso prefeito sancionou e executou esse grande benefício para o sítio Barrinha, para essa comunidade. Como você se sente em levar água para as pessoas em um momento de uma escassez tão grande? É, aqui a gente tem uma grande satisfação, a gente, nós, como os políticos, representando o povo do nosso município, nosso papel é de trabalhar em benefício da nossa população de Simões. E agora que nós estamos enfrentando um estiágio muito grande, o prefeito Zezé Olis, nesse momento, ele está investindo muito na área de fazer água para o nosso município de Simões. Onde o Denox, as matas do Denox, já se encontram no município de Simões, perfurando poços, onde já furou várias comunidades que vêm beneficiando a nossa população de Simões. Aqui a caixa foi instalada, então a gente que foi instalada aqui pelo Matheus, que é técnico em hidráulica, fez um belíssimo trabalho aqui e a água está aí para todo mundo, não é, Zezé? Eu quero agradecer aqui o nosso amigo Matheus pela instalação desse poço e dizer que ele é um funcionário da prefeitura, que Zezé Olis contratou ele, e ele é um grande profissional que vem fazendo instalação em todos os poços, não só da Barrinha, mas em todos os poços do nosso município de Simões. Agradeço muito o meu amigo aqui, a Matheus, quero agradecer o meu amigo aqui, Deusinho também, que anda com a gente, meu amigo Lera aqui, que é o morador mais velho da comunidade da Barrinha, e eu só tenho a agradecer a todos. A todos, e nós damos um obrigado, é para vocês mesmo, que quem está ajudando nós. Valeu, pois vamos lá. Se não conseguiu, não tinha. Obrigado. Pois valeu. Através de um requerimento, aqui do vereador Zezé Moraes, e prontamente atendido pelo prefeito Zé Olis, no momento de uma seca cruel. Então, chega a água, caixa de água transbordando, e água para a comunidade da Barrinha. Como você se sente nesse momento? É, muito feliz. Agradecendo, primeiramente, nós que estamos aqui, Deus, primeiramente, e a Zezé Moraes, e o prefeito Zé Olis, que é quem tem esse grande benefício aqui para nós. E outra hora, a gente passou um fogo tão terrível aqui, que a gente vivia, que eu tinha que trazer água lá do azul, do meu carrinho velho, só para ele estar botando aquela colcheira para o bicho debaixo do pé de fazeiro. Então, depois que fiz isso, sempre converso na minha mulher direto. Agradeço muito a Deus, e a Zé Olis e a Zezé Moraes, que teve essa honra de trazer esse benefício, dessa água para cá, para servir a nós. Obrigado. Todos aqui que já foram servidos, também acho que devem agradecer a Deus, e o prefeito, e o nosso vereador Zezé Moraes. Porque a gente só tem que agradecer aqui, porque é uma coisa que nós já passamos uns tempos meio sofridos aqui, e hoje, graças a Deus, se encontra com uma água dessa aqui. Nós estamos vendo aqui uma grande maravilha. Isso aqui é muito importante para nós que moramos aqui, nossos moradores, todos nós que moramos aqui. Então, a gente só tem que agradecer a Deus e a eles, que são as pessoas de boa vontade, que fizeram o possível, e graças a Deus, deu certo eles trazer para cá essa água, para nós ser beneficiar. Pois é, prefeito Zé Olis, nós estamos agradecendo aqui esses meninos que andam acompanhando aqui, e no primeiro lugar, vocês. Pois é, e a gente agradece, e aqui eu não tenho o que dizer nada deles, se eu não posso dizer, eu ainda tenho o que dizer com aquele cliente.